Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry, e nesse vídeo vou comentar um assunto muito importante que visualizo que a maioria não domina. Como manter a calma mesmo sob momentos de pressão? Como manter a calma e não se desesperar mesmo sentindo o peso das pressões? Bom, é realmente difícil e até posso te comentar que demorei algum tempo para que eu conseguisse ficar calmo em situações como essas. Porém, é algo totalmente possível e que tentarei te ensinar passo a passo de forma objetiva, então vamos ao que interessa. Primeiramente, o que te tira do sério? Qual é o nível de pressão que faria com que você se desesperasse? A primeira etapa é entender isso, porque há pessoas que por coisa de uma coisinha que deu errado já acabam se descontrolando. Há outras que, devido a um acúmulo de problemas, perdem a paciência, então há níveis, e cada pessoa será tolerante até certo ponto, e após isso, perderá a calma. Logo, seu primeiro passo será analisar qual é o seu nível, até que ponto você consegue ficar tranquilo, e qual será o limite, o momento que você passará a perder a razão. Bom, Henry, como irei pensar nisso? Como vou analisar isso? Bom, pense nos momentos em que você acabou perdendo a calma, principalmente aqueles que marcaram a sua vida. Analise qual foi o ponto em que você acabou perdendo sua razão e se descontrolando, pois ao analisar toda essa situação, ou até melhor, todas essas situações, você conseguirá de forma mais precisa entender qual é o seu nível nisso tudo. Certo, Henry, já entendi qual é o ponto limite para eu perder a calma. E agora, qual seria o segundo passo? Na boa, eu poderia te indicar meditação, tomar um chá, praticar yoga, ou qualquer coisa que te relaxe diariamente. E quer saber? Isso ajuda. Se você sabe que há certas coisas que te relaxam, então tente fazer isso mais vezes, sem exageros, pois isso ajuda a liberar a tensão e te manter mais calmo. Porém, a melhor forma de justamente ser calmo é enfrentando as pressões. Não sei se entendi, Henry. Bom, como funcionaria? Basicamente, durante sua vida, você passa por diversos momentos estressantes, e os piores são aqueles que você precisa enfrentar diversas pressões. Portanto, já agora sabendo seu limite, até que ponto você não perde a calma, se atente quando você passar por um momento de pressão novamente. E vá se atentando, pois uma coisa eu posso te garantir, a única forma de você perder a calma é quando você para de focar na sua razão. Então, se você, nesse momento de pressão, conseguir manter seu controle e ficar prestando atenção no seu nível de calma, você conseguirá evitar que perca a razão, ou que pelo menos demore mais tempo para isso acontecer, aumentando seu nível de tolerância. Ou seja, você só perde a calma porque, no momento de pressão, para de se importar com você mesmo, e só pensa em como resolver o problema. E ao parar de focar no seu próprio controle, obviamente que você acaba se descontrolando. Então, é exatamente isso que você nunca pode fazer. Você jamais pode parar de focar em você. Por mais que seja difícil, e claro que para efetuar isso será necessário prática, você precisa manter a atenção no problema em você. E dessa forma, você conseguirá achar uma solução. Por mais que demore mais tempo, mas será uma solução racional, e quando perceber, durante todo o processo, terá conseguido manter a sua razão, sem perder a calma. Afinal, pense o seguinte, se você estivesse dirigindo um carro, em algum momento você tiraria as duas mãos do volante, e deixaria o carro se guiar sozinho? Se você estivesse prestes a bater em um carro, em um momento de pressão, você tentaria desviar, ou simplesmente largaria as mãos do volante? Logo, se você, em qualquer caso, decide manter as mãos do volante, por que que quando você está sob pressão, tentando resolver um problema, você para de prestar atenção em você mesmo? Afinal, ao parar de focar em si, você tira as mãos do volante, e deixa seu autocontrole se guiar sozinho, e aí obviamente que não haverá controle algum. Por isso, jamais, em hipótese alguma, pare de prestar atenção em você, pois dessa forma, você estará sempre mantendo seu controle, e dificilmente perderá a calma. Isso que ao manter um pouco do foco em você, você sentirá a hora que estiver prestes a se descontrolar, e aí em momentos assim, apenas pare por um instante, respire, se acalme, e volte ao que estava fazendo. É como controlar um incêndio, se você deixa o fogo se alastrar, ele fará estragos enormes, mas, se você logo de início controla esse fogo, ele às vezes nem causará danos. Bom, espero que tenha te ajudado com essa dica, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor, e caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais!